A pergunta do comunicador pra você, eu sou amigo, eu só faço pergunta boa, presta atenção nessa pergunta. Você já preparou a declaração de imposto de renda? Olha que amigão. Hã? Isso que é um homem preocupado com o outro, ó. No próximo dia 15 de março, inicia o processo de declaração que vai até o fim de maio. A Universidade Vale do Rio Doce tem um núcleo especializado nesse tipo de serviço. Vamos acompanhar aqui, ó, balança. Uma das preocupações para todo o início de ano do brasileiro é a burocracia na hora de declarar o imposto de renda. Arcar com os gastos de contratação de um contador pode pesar muito no bolso dos contribuintes. O NAF, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, realiza diversos atendimentos relacionados à contabilidade. Dentre esses atendimentos oferecidos pela instituição está a declaração do imposto de renda de forma gratuita a pessoas com vulnerabilidade econômica. Em 2023, o núcleo ofereceu mais de 14 mil atendimentos. São diversos serviços ofertados pelo NAF. Os principais são a declaração do imposto de renda para as pessoas que são hipossuficientes, que são aquelas que possuem uma renda mais baixa. E também o nosso público, que é muito alto, são os MEIs, que são os microempreendedores individuais, onde a gente faz diversos serviços. Emissão de guias, declaração de imposto de renda, do MEI, parcelamentos, são vários serviços. Os documentos necessários para declarar imposto de renda são os documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de renda, documentos dos dependentes, documentos de bens, informe financeiro dos bancos, comprovante de gastos com saúde e educação. A declaração tem prazo a ser realizada, a partir de 15 de março até o dia 31 de maio. O prazo para trazer a documentação provavelmente vai começar no dia 15 de março e vai terminar no dia 31 de maio. Existem algumas pessoas que têm prioridade para receber a restituição, que são os professores e também as pessoas que têm algum tipo de doença. Então, essas pessoas podem já, no início, entregar a declaração e aí elas terão prioridade na hora que a Receita for pagar a restituição por lotes. E aí em dia com o leão, isso é importante, né?